Boa noite a todos que me ouvem, a todos aqui presentes, a todos que me ouvem através da minha vida, também através dos blogs e gestos de serviço. Deitado São Felipe, também a nossa mensagem foi a todos os intermáticos através das redes sociais. Eu saludo a todos e agradeço a Deus, que sempre passei a fazer, por quanto tempo aqui nesta casa vai permanecer e assim seja a vontade de Deus e do povo. Eu inicio hoje, Sr. Presidente, com vários motivos, tanto de alegria e também com motivo de tristeza. E de tristeza essa que chegou nos corações de todos nós, da Cade Bense, com a perda desse grande ícone do jornalismo, essa pessoa incomparável, um grande pai, um grande cidadão, uma pessoa também que deu sua nossa lição na vida política e na nossa terra, nosso amigo, grande amigo Everido Pereira. Eu só peço a Deus que de a ele descansa a terra e eu tenho certeza de que o lugar certo e merecido por nosso amigo Everido, Deus o preparou com muito carinho. E por isso, assim ele fez o chamado para o seu alvo. Eu, para que ela me perca, parabéns nisso também, que eu moro e deixei comigo na Cajúco pelos seus aniversários, a data de hoje, que será comemorada no sábado agora. E só tenho uma coisa a dizer a você, blogueiro do Senhor. Eu também admiro, apesar de tudo, sei que você nem é perfeito, você tem suas falhas, tem seus acertos, tem contribuído muito. Como também, não sei se por uma questão de ingenuidade, às vezes tem até se perdido o corpo, se permitido, mas isso não é um caso. O que importa é que você tem a sua participação na ajuda com as pessoas, prestando bom serviço, apesar das suas falhas em algumas situações, mas isso é compreensível em algumas situações. Por isso, eu te parabenizo e digo que continue, porque também conheço de longas datas, de ser o seu esforço, do seu empenho, assim como o parabenizo com o jovem Danilo, que também tem esse carinho, essa dedicação, por também estar fazendo esse trabalho de informar, através das redes sociais, tudo aquilo que acontece na nossa cidade. Para que eu não pegue a muito tempo, diante das necessidades que vocês têm colocado, eu não tenho condição nenhuma de não aqui agraciar mais uma vez o nosso Senhor Jesus, agradecer a Ele mesmo, de verdade, pela chuva, como a gente já agradeceu várias vezes, um pouco não agradecer mais, e também agradecer a gestora, perfeitamente, por que não, pelos feitos que ela fez na zona rural. Eu acho que esse é o momento de reconhecer de verdade o trabalho que eu fiz, com essas limpezas de dano, de manter em algumas regiões, e por que a beleza que está, esses tanques todos cheios, montes transbordando, dando aos seus donos, aos seus propriedades da terra, uma tranquilidade e a certeza de dias melhores para seus animais, com muito alimento e com muita água. Isso é fruto de um trabalho, de muita dedicação e de muita responsabilidade. Também, com o certo colega Ivan, as críticas, elas são, quando ela é constitutiva, avançada, com a menor das dimensões, que é buscar soluções, e assim estão sendo feitas. Digo isso em referente aos postamentos das pedras lá de Nova Cruz, que já estão sendo resolvidos, tudo dentro do seu tempo. A gente tem, às vezes, a pressa, a falta de paciência, ou, de fato, a necessidade mesmo de ser feito, de ser solucionado, mas... É preciso estarmos também do outro lado da moeda para ver se é possível se fazer tudo o que queremos na medida e no tempo que queremos, mas o importante é que seja feito. Sem contar também, né, não posso deixar de relatar e destacar, essa maioria, que é a metodologia da fazenda, nas estradas, principalmente, essa licitação, que vem aqui em Nova Cruz, já propõe isso também junto com meus colegas, e esse trabalho vai ser feito em toda a região, como sempre. Precisa um pouco mais de paciência, mas, na probabilidade, é daqui até São Osílio, até porque é a estrada mais principal que temos nas nossas regiões. E, logo depois, nas demais localidades, que assistem esse mundo de reparos. E, em deixar, eu coloco aqui o quebra-bola da Vila Santa. Eu acho que os colegas, todos que já estavam afegados por ali, eles, de ontem para cá, já conseguiu o quebra-bola, foi rebaixado. Eu acredito que, sim, Deus vive aqui, não. Eu vou torcer para que isso nunca mais aconteça, porque nós não vamos conseguir o pior. Mas, se tem que acontecer um acidente, vamos ter agora a compreensão de entender que é por uma questão de irresponsabilidade do condutor ou uma falta de educação do próprio, ou até de esquecimento. Aí, agora, não é mais culpa da gestão que é do gestor. O dado é da gestão. É culpa da própria pessoa, porque esqueceu, porque não viu o quebra-bola, porque foi correndo, mas nós não discorso, para que não aconteça. Eu acho que, querendo, não são filhas, que, com certeza, morrem risco de serem esclifadas por conta de um eventual acidente naquele local. Mas, ainda bem, que já foi rebaixado, e assim, não acredito que não há mais a gravar críticas desse contexto. Também eu tive a oportunidade de ver, colega, que fique registrado que o reconhecimento do qual a Vossa Excelência tem falo é a respeito do repartimento da lombada, com certeza que não se aplica a culpabilidade da prefeitura penal. pelos acidentes causados, de maneira realmente a um alombada que estava lá. Com certeza que não. Prova de detenção. Prova de detenção, exato. Mas, tem a lombada, as vezes foram traz, as observações foram feitas, então, mais uma vez, o senhor atendei as perguntas e as solicitações das pessoas, fez de acordo com o pedido, com o significado. Então, agora, eu não acredito que não vai mais acontecer. E, pequenos a ver, se não acontece também com o acidente. Em relação ao ponte de Santa Luzia, que é a média de marinha, não é, vai eu. Eu tive a oportunidade de ouvir, o rapaz que é funcionário da prefeitura, que trabalha justamente nessas marcas, filmou e mostrou. Eu não fui pessoalmente, mas irei. Porém, aí é uma opinião particular do velho do Alisson, eu não sou nenhum arquiteto, não sou nenhum engenheiro, mas eu confesso que, pelo ouvido, de fato, tem uma fenda, uma parte da estrutura está um pouco trabalada, devido ao tempo, é a lozana, uma chuva, mas, assim, eu não sou enteiro, fico bem claro, mas eu, particularmente, não acredito, de coração, que aquela ponte venha a cair por conta dessa fenda que eu vi, não estou dizendo aqui que não é necessário ser feito a correção, ser feito o serviço para reparar aquela prova, aquele problema. podem entender que aquilo ali será um jeito suficiente para a ponte cair, eu vou dizer, curto e groso, só se, na minha visão, não entendi, só se tivesse ali um trem, um moto, diante da estrutura que é a ponte. É óbvio que, com a força da natureza, ninguém pode brincar, porque, maior que todos nós, é Deus, e a natureza está indo a dar resposta para tudo, para todos. mas, pelo que eu vi, é preciso que você veja o reparo as correções, mas, a ponte cair por conta do vídeo que eu vi, eu não acredito. Mas, eu dei pessoalmente dele melhor e pessoalmente para que eu possa ter, de fato, a minha conclusão definitiva a respeito dessa questão da ponte. Quero também parabéns a nossa amiga Júlio Salles, não é educada, mas eu vim falar, ela completa 30 anos, 20 e vivos, eu acredito que logo logo nós iremos comer o povo e tomar guarantá, a não ser que ela vá fazer, mas, de qualquer sorte, o importante é que ela está completando mais de um ano de vida, isso é o que interessa, e o resto a gente corre atrás, a certos estados, que Deus te abençoe, e que você complete muitas e muitas destas datas, que é sempre bom para a realidade nova. não mais, agradecer a todos, dizer a todos que o governo Eduardo continua aqui, feliz e forte, na defesa e na luta por melhores dias para todos nós macajudenses, e por uma macajua sempre e sempre melhor, porque é isso que nós, vereadores, é isso que nós, políticos, é isso que nós, cidadãos, temos que querer, nos caros desechar. Colégio Ivan, só para concluir, dentro do seu contexto sobre o tema de ser dos seguintes das estradas, eu vou escrever nessa sua colocação nós macajudenses, ainda que com as falhas que temos no nosso município e que ninguém é perfeito, estamos no céu, dentro da realidade de outros municípios. Então, você macajudense, valorize mais a sua terra, valorize mais a sua cidade e valorize mais a todos que cuidam dela. porque quem de fato quer o bem, uma macajua, não acredita, vamos para ajudar, torne-se a todos e muito obrigado. Obrigado.